Música Tivemos uma semana de temperatura positiva, derreteu o gelo das calçadas, né? Aqui está um barulho, esse barulho aqui, então agora é um bom tempo para a pessoa fazer boneco de neve Porque o gelo está derretendo hoje, por exemplo, a temperatura está 2, o dia todo estava 5 Mas agora está 2 e a sensação está 1 Então, de qualquer forma, aqui continua, como a prefeitura não limpou o gelo, ainda continua Só que agora está um gelo molhado, né? Alguns estão quebradinhos, outros não Então é fácil de cair O chão está lindo porque tem um brilho assim, como se fosse glitter perolado No chão também tem uma nevezinha, leve, leve Aí não sei se vocês conseguem ver Mas aqui, olha, está vendo essa água aqui? Tem gelo Então tem que tomar cuidado com o gelo que você não vê Ninguém fez bonequinho de neve, eu não sei porquê Tem uma asa de passarinho ali Tem ali aquele enfeite de natal que eu toda vez que passo e esqueço de gravar Com aquele Rudolf, Rudolf, aquela rena com o narizinho que pisca Eu não sei qual é a história, mas é um negócio de Disney, né? Meus vídeos não são para criança, então eu posso dizer Papai, não, não existe, meu filho Quem dá pra exemplo pra você é seu pai ou sua mãe Se tiver dinheiro Descer não está difícil, viu? Pronto, esse aqui, olha, esse não limpou o gelo Então quando a temperatura baixar de um vez Aqui vai ser perigoso Por enquanto está quebradinho Porque está derretendo o gelo Vocês sabem, se não sabem, perguntem ao professor de química de vocês ou de física O ponto de congelamento É zero O ponto de congelamento da água O que é o gelo? O gelo é água congelada Porque a neve É a chuva Que caiu no dia de Temperatura baixa de zero Então Fazendo vídeo e aula de física ao mesmo tempo Então o gelo Nada mais é Do que a água Ou a neve e o gelo Nada mais é Do que a água Bem mais é Estão vendo essa fumaça? Sou eu soprando Eu não sou um fumante Eu tenho alergia a cigarro Então essa fumaça É o ar condensando As partículas As partículas de Água da minha Do meu Como é? Não, da minha boca Agora quando vira pra mim Ninguém vê Só vê se eu botar assim Porque a temperatura quando eu saí Estava dizendo que estava Um positivo Mas O governo está dizendo Que vai descer Ou A televisão está dizendo Que vai Pra 20 graus Menos A menos Não Negativo Está dizendo assim É matemática Bora lá Você conta Contagem regressiva 20 graus A menos Temperatura que está agora Então se hoje está 1 Vai ficar Menos 19 Por que menos 19? Porque o 0 Também conta Meu cacho vai aproveitando Pra ir pra onde ele quiser Ah, outra coisa Hoje foi Saiu a notícia Da Hoje é 8 Né? 8 de Dezembro Dia de Nossa Senhora da Conceição No Brasil Aqui não se comemora Nada Porque Eles têm poucos Feriados aqui Acho que tem Três feriados Aqui em Edmonton Alberta Canadá Então Não é que eles Não tenham Catolicismo Mas eles não Dão privilégio Pra nenhuma Religião Um soldadinho de chumba Ali Que é um carro escolar Provavelmente essa pessoa Trabalha Levantando as crianças Pra escola Mas Nenhuma criança Tá indo mais pra escola Porque houve o fechamento De tudo De novo Hoje já foi avisado Na televisão Que a partir de domingo Restaurantes fechados Só pegar Só pegar comida E levar pra casa Pra comer em casa É Tudo Tudo Academia Restaurante Só não É Acho que vai voltar Até aquelas filas Na frente Dos supermercados Né? Mas Só o supermercado Que não tá fechado Que o povo tem que entrar Né? Não tem jeito Mas O cassino Que ia estar aberto Não vai estar mais Academia Eu já falei Não foi Enfim Tudo que tiver Aglomeração Ele não vai mais Poder fazer Fecha Aquela iluminação Ali tá todo ano Eu já mostrei A vocês Então não é De especial não Aqui tá um cheiro De Lava Roupa lavada Na Aqui é a parte de trás Das casas A gente chama de Canada Eu já falei pra vocês A Canada Que deu nome De Canada Segundo dizem Né? E é isso Já mostrei o que tinha De mostrar Aqui não limpam Porque não Não é uma rua É uma Parta atrás Das casas Embora ali Tem um estacionamento Por causa desse Desse apartamento Né? Aqui é outra Canada Não é rua A rua A rua A rua fica ali Então entre Uma rua e outra Tem uma Como eu tava dizendo Entre uma rua e outra Tem uma Canada No meio Que é a parte de trás Das casas Que é Não é pra Não é Não tem casa Assim Fundo com fundo Geralmente Né? Aqui é de modo Não sei outras Outras cidades Que é pra Caminhão de lixo Passar atrás Tem casa Que não tem Canada Não tem como ele Passar Na canada De trás Como a minha Mesmo tendo Canada Por algum motivo Que eu não sei qual é Então Eles passam Na frente Ok? Vou parar o vídeo aqui Porque não tem Aí eu tava falando Aquelas luzes ali Não é de Tá não É o ano todo Que tão ali Bora pra cá Cezinha Ele tá querendo ir longe Bora querido Chegue querido Olha ali Tem um Tem uma água ali Brilhante No chão É Capaz de cair Olha Tá vendo aqui Tem gelo Olha Tem uma de água Mas tem uma camada De gelo Essa fumaça aqui Tá passando Na frente de vocês Sou eu que tô respirando Eu não posso fazer vídeo Sem respirar não Mas eu vou terminar O vídeo ali Porque eu quero que vocês vejam Um Uma animação ali Que o boneco Fica rindo Eu vou ver o mesmo Eu fiquei Eu não gostei não Eu mesmo achei Estranho É o amigo da Frozen Eu acho Eu acho né Eu não assisto Nada disso Acho que eu não cheguei Nem assisti Não tem uma criança Pequena comigo Meus sobrinhos Tão na casa dos Avós paternos dele Quando me encontram Me encontravam Não é que eu tô agora No Canadá A gente ia brincar Não assistia A televisão Então Eu sei que a Frozen É uma princesa Que Alguma magia De alguma Bruxa Fez Com que ela Tudo que ela Tocasse Se virasse Gelo Uma imitação Não sei se vocês já notaram Uma imitação De Midas Uma imitação Descarada De Midas Ali Vai passando Um carro Antigão Ali Não deixa o carro Passar Não 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 Digo pra caramba Deve ser um Cadillac Aquilo Ele Geralmente Espero Espero que a gente Passe Mas dessa vez Eu esperei Que ele Passasse Porque eu não Confio não Aqui nessa rua Mesmo Uma vez Eu pensei Que a mulher Tinha parado Pra atravessar Quando eu Dei um passo Ela Passou Quase me atropela E quase atropela O cachorro Então eu não Confio não Ali tem uma rua Grande Se fosse um pai Eu até pegava Mas uma só Não pega Tem um carro De chocolate Atenda E o dedo Tá já congelando Pronto É ali o boneco Aqui tem outra animação Isso aí É um O Grinch Que é o que estraga o Natal E o cachorrinho dele É aquela ali Que tá Ele sabe Não Tá mais bonito Ih Quase derrubou Estou ali Ali Aquele ali Hoje ele não tá rindo não O outro dia Ele tava rindo Tiraram a risada Porque tava muito Macabra Deixa eu ver Se vocês conseguiram ver Porque minha mão Tava na frente Ali Ok Tiraram a risada Ok Tem uma lei na escrita Mas eu acho que eu já Gravei aquilo ali Vai ser um vídeo muito longo Chão brilhando Tá bonitinho esse Chão brilhando Mas é neve Por isso que vocês podem ver Nos cartões de Natal Tá O chão brilhando Vocês estão vendo Esses carros Do lado de fora Assim na frente Das casas É porque fica muito Mais fácil Do que Botar na garagem Ou eles têm Algum outro carro Na garagem A garagem Dessas casas Aqui fica No quintal Olha ali Aquela ali Não sei se dá pra ver Esse cara Tá com dificuldade De passar Eu não sei porque É pra ver Se ela tá Dirigindo Com a máscara A pessoa Sozinha No carro De máscara Essa animação Com essas luzes Vendeu muito Nesse ano Então você já conhece A neve Que é Pra fazer bonequinho Nenê É quando Essa aqui Quando o gelo Tá quase Detendo Tá bonitinha Sempre Mais saboneta Um portalo Uma coisa ali É Quanto mais perto Do Natal Mais o povo arruma Tem uns vídeos Bem antes Do Natal Né Então Tem pouca Coisa Mas agora Agora o povo Tá fazendo Arruma Somente Bem Eu tava gravando O vídeo Né E Por causa do frio A bateria descarregou Então Obrigada Por ter assistido Beijo E fiquemos com Deus